O Assembleia em Foco está no ar, você acompanha agora as notícias desta terça-feira, dia 8 de janeiro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O Procon Alep concluiu os trabalhos de 2018 com um saldo positivo. O órgão que está à disposição dos consumidores para receber reclamações e denúncias de abusos praticados por fornecedores de produtos e serviços realizou mais de 6 mil atendimentos. Ferramentas como o WhatsApp ajudaram a estreitar a relação entre o órgão e os consumidores. Agilidade e eficiência no atendimento. É assim que a coordenação do Procon Alep define os trabalhos em 2018. De acordo com dados do órgão, foram realizados cerca de 6 mil atendimentos, 34 fiscalizações e 25 processos encaminhados ao Ministério Público para aplicação de multa. De acordo com o coordenador do órgão, a avaliação é positiva, tendo em vista o aumento de 25% dos atendimentos à população em relação ao ano passado. Inclusive, através da nossa ferramenta que a gente lançou ano passado, que é o Procon WhatsApp, nessa ferramenta a gente teve 526 reclamações, sugestões, esclarecimentos e denúncias encaminhadas para o Procon. Houve um aumento também do efetivo dos fiscais do Procon, que a gente conseguiu dobrar o número de fiscais. Então, a gente conseguiu chegar mais próximo da denúncia em tempo real, aproximar mais o consumidor do Procon também através da nossa equipe de fiscalização, que foi aumentada. E, além disso, a gente está contando agora com a assessoria jurídica. A partir desse ano, a gente está contando com a assessoria jurídica, que é responsável pela elaboração dos pareceres jurídicos que vão multar aquelas empresas. Então, esses pareceres jurídicos são encaminhados para o Ministério Público para que haja uma homologação. Além disso, foram realizadas este ano pouco mais de 800 audiências de conciliação, com percentual satisfatório de acordos, como ressalta o coordenador. A gente, esse ano, a gente já teve mais de 800 audiências de conciliações agendadas no Procon, né, Assembleia. E a gente está conseguindo manter o nosso percentual de acordo, que é acima de 80%. Então, assim, a gente já tem mês que a gente consegue atingir 86% de acordo. Isso é muito bom para o consumidor porque ele vai resolver em tempo ágil o problema dele, não vai procurar o judiciário para sobrecarregar o judiciário. E aquele problema que poderia durar dois, três anos para ser resolvido, é resolvido em menos de um mês aqui no Procon. Entre os mais de 80% de consumidores que saem daqui com seus problemas resolvidos, está o seu Salomão. Ele procurou o Procon Alep para reclamar dos serviços de uma empresa de telefonia. A agilidade no atendimento e resolução deixaram o representante comercial bem satisfeito. Eu achei o atendimento ágil, muito bom, desde o início e o andamento e a conclusão. Eu estava dizendo aqui para a doutora que é um dos órgãos em que a gente se sente gente, né. Porque, na verdade, todos os órgãos eram para funcionar de forma ágil, né. E aqui a gente realmente, desde ali a recepção, tem um cafezinho. Estou satisfeito, sim, com o Procon. Que os outros órgãos funcionem assim como o Procon. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei do deputado Robert Rios do DEM, que proíbe a pulverização aérea de espaços de produção de mel e criação de aves. O Piauí é o grande produtor de mel. E para que tenha mel é preciso que tenha abelha. Agora, a pulverização aérea mata as abelhas. Então, nós temos um projeto regulamentando. O local que está sendo criado a abelha não se vai pulverizar com pulverização aérea. Então, é uma coisa para proteger nossas abelhas e, assim, aumentar nosso mel. O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação. Acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. Na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Piauí, em sintonia com você.